A gente tá aqui agora no encontro da Avenida 84 com a Rua 94. A Rua 94 que virou aí desde o começo das obras na Praça Cívica, virou o terceiro anel da Praça Cívica. É onde tá mais o trânsito em relação a essa região aqui. A Rua 94 é essa que nós estamos mostrando agora e está havendo um desvio lá na Avenida 85. Quando o pessoal tá descendo ali, ó, sentido Praça Cívica, aquela parte, quando chega na Rua 94, ela está interditada, obrigando o motorista a virar à direita e por isso mesmo o fluxo acaba sendo maior nesta Rua 94. Esta é apenas uma das mudanças, né, que começam, que já tá valendo, essa da 94 já tá valendo já há algum tempo, né, tá virando o terceiro anel aqui da Praça Cívica, mas tem outras mudanças também que vão ocorrer aqui na região que já estão valendo, né, Ciro Meirelles, ele é secretário executivo da Secretaria de Mobilidade do município. Ciro, conta pra gente como é que tá agora aqui a região, quais foram as mudanças feitas aqui na região do setor sul, setor central? Bom dia, Ariane, bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores aí da TV Record. Uma satisfação estar aqui representando a Secretaria de Mobilidade. O que que acontece? Os condutores que estão descendo a 85, nós fizemos uma barreira justamente obrigando esses condutores que estão aí no sentido leste ou norte a entrar no terceiro anel que foi criado aí o ano passado, o qual ele tem que entrar na 94, sair na 83, se ele quiser retornar pra Praça Cívica. Caso não, ele pode seguir aí tanto pra região norte quanto pra região leste, que vai fluir normalmente. As pessoas então que estão ali na 85, elas já têm que ter essa noção de que não vai poder descer, por quantos dias que vai valer isso? E isso é pra poder também, essa mudança, é pra diminuir um pouco o fluxo ali na Praça Cívica? Sim, é o que nós queremos pedir aqui hoje para os condutores, pra eles evitarem a Praça Cívica, tanto quem tá subindo a Avenida Goiás, a Tocantins, quem tá descendo a Cis Chateaubriand, que vai pegar a Gersina Borges, mas evite, procure um novo caminho, que seja aí pelo esse anel da 94, da mesma forma que quem está subindo, ele entra ali na 1 pra ir pra contornar a Praça, sem precisar ir na Praça, e deixar a Praça para aqueles trabalhadores que tem mesmo que ir até a Praça. O transporte coletivo, não mudamos a rota dele, vai continuar entrando no anel externo, fizemos ali um retorno só para os ônibus dentro da Praça, justamente para não mudar a rota aí do transporte coletivo. É, até enquanto a gente estava aqui, um ônibus do transporte coletivo passou aqui pela Rua 94, para virar aqui na Avenida no 84. Só que, é como o Ciro disse, existe um anel que foi aberto ali na própria Praça Cívica, vai ficar disponível exclusivamente para o transporte coletivo. Aquele primeiro anel, lá de dentro mesmo, que faz o contorno, né? Beirando ali o Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Então, aquele anel está liberado somente para o transporte coletivo, Ciro? Somente para o transporte coletivo. Não mudamos a rota do transporte coletivo, justamente, é o pessoal, os mais frágeis, né? Que estão de a pé, então, assim, os pondeões continuam nos mesmos locais. E ali, para quem está contornando carros normais, né? Que estão contornando a Praça Cívica, não vai poder continuar, né? Vai ter ali, quando chega aqui na 84, vai ter que desviar de todo jeito, não dá para continuar o anel. Isso, tem os dispositivos de informação, que é os New Jersey, eles estão localizados na 84. Quem estiver dentro do anel externo não consegue contornar a Praça Cívica. Ele vai ter que entrar na 84 e subir para pegar aí a região leste ou a região noreste ou norte, que ele tem que fazer todo um retorno para voltar para a Praça Cívica. E aqui, quem está subindo a Avenida 84 não vai poder virar à esquerda, não? Não, não, não vai poder virar à esquerda. Esse condutor que veio, que está subindo a 84, ou ele veio da Avenida Goiás, ou ele veio da Tocantins, ou ele veio da Gersina Borges, ou da 85. Como colocamos as barreiras na 85, ali eles já não estão descendo até a praça. Agora, esses condutores, é o que falamos agorinha, eles precisam, quem antes chegar na Praça Cívica, virar à direita, na Rua 1, na Rua 2, e seguir o seu trajeto e não vir à Praça Cívica, evitar a Praça Cívica. Por quantos dias que vai ficar assim? Essa obra, ela tem previsão de entrega aí até o final de julho. Foi o que passou o pessoal da concessionária, o pessoal da Sanear, que está para executar a obra.